O meu sonho verdadeiro O meu sonho verdadeiro E pra minha alegria O meu samba vai além É a minha bandeira A paixão e da linda Que me satisfaz Essa luz tão divina Imomina o nosso espetáculo É um todo envolvente Presente da gente Na sentida paz Essa luz tão divina Imomina O meu sonho verdadeiro